Oi pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo da One Night Brasil. Eu me chamo Alan e hoje eu trago um produto muito interessante para você que quer dar um upgrade na sua empresa ou no seu evento. É a placa de LED P5. Ela que é um produto que chega ao mercado brasileiro trazendo o que é de mais moderno em matéria de imagem de altíssima qualidade. Extremamente versátil, podendo ser usado em várias aplicações. A placa de LED P5 em dó tem o seu tamanho de gabinete 96x96. Resolução da placa 192x192, totalizando 36.864 pixels. Com brilho de 1300 nits e IC2038S. 5mm de distância entre pixels. Pixel SMD 13 em 1, 21 em 21. Atualização de frequência de 1920 Hz. Com 100 mil horas de vida útil. Com um sistema operacional Lins e receio 908. Com 3 pontos cada placa. Quer saber mais sobre esse e outros produtos? Acesse nosso site www.onlightbrasil.com.br Siga nas redes sociais e não esquece de se inscrever no nosso canal. Até a próxima!